Aqui acabamos de chegar na igreja de São Marcos, onde nós vamos adentrar. É aqui que Pedro veio, talvez desse lado, talvez desse lado, mas ele veio depois de ser liberto pelos anjos e bate nessa porta aqui e entra nesse lugar. Corre alguém para saber quem era, acharam Pedro, não é não, deve ser Romano, Deus toca no coração de Maria e fala, desce lá porque é Pedro e abre essa porta e Pedro entra. Por quê? Porque os anjos libertaram Pedro da prisão. É aqui que eu estou, nesse lugar tão maravilhoso. E essa porta que Pedro bateu, bata, persista, bata de novo e ela vai se abrir. A última comunidade aramaica. Olha só, é aqui que nós estamos, tá vendo? É aqui que eu queria estar, é aqui que eu queria chegar. É a última igreja que eles falam lá na Marcos, é aqui. Eu sinto uma presença muito grande nesse lugar aqui, ó gente. Muito grande, só Deus sabe como o meu coração estava. E é esse lugar aqui onde eles ficaram reunidos, como a ordem do Senhor, ficar em Jerusalém até que vocês sejam reinvestidos pelo Espírito Santo. Todo tempo eu tinha a impressão que os meus olhos iam enxergar as mesmas línguas de fogo que foram derramadas naquele dia, nesse lugar. É um ambiente, assim, que traz uma paz. Leve. Leve, muito leve. Por mim eu ficaria horas aqui. E se foi aqui realmente que o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas que vêm descer novamente sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Porque é muito, muito forte. Eu realmente sinto a presença de Deus nesse lugar. A unção nesse lugar é algo que não tem como explicar, somente vivendo. A gente não está apegado não na estrutura, a gente está apegado mesmo na presença que tem nesse lugar. É muito forte. Você que ainda não recebeu o selo do Espírito Santo, desse lugar onde é relatado, né? Que foi o lugar onde eles estavam reunidos no 120 e ali veio o Espírito Santo sobre eles. Eles começaram a falar em novas línguas e ali eles foram revestidos para poder prosseguir prosseguir a caminhada, porque sem o Espírito Santo é impossível prosseguir qualquer caminhada. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo que foi derramado aqui há quase dois mil anos atrás, seja derramado sobre a tua vida e seja derramado sobre a nossa vida, pastor, sobre o nosso ministério, nesse lugar. É isso que eu quero profetizar, em nome do Senhor. Ok. Ok. Porque se você vê, essa é a inscrição que nos falou sobre essa coisa. Você vê essa inscrição? Essa é a tradução. Ais de Maria. Por favor. Ok. Agora emocionado eu pergunto pra ele, é aqui que os discípulos estavam? Maria, as mulheres, todos reunidos orando enquanto Pedro estava preso? Quando ele confirma sim, é aqui que eles estavam? É aqui que Jesus esteve também? É como se algo tivesse tomado conta fortemente do meu coração. Então, o Espírito Santo me encheu de alegria, de emoção e senti muito forte a presença de Jesus ao meu lado. E conforme eu ia descendo, ia chegando no cenáculo, naquele lugar, algo inexplicável começou a acontecer dentro de mim. É como se, realmente, línguas repartidas começassem a passar de um lado para o outro. É algo inexplicável. Olha, gente, vou dizer algo pra vocês. Eu estive lá no outro lugar que eles falaram que era a última ceia e eu não senti o que eu estou sentindo nesse lugar. Então, eu acredito que, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que realmente, aqui foi o lugar da última ceia do Senhor. E depois daqui, o Senhor partiu para se entregar a cada um de nós. Olha quanta coisa aconteceu nesse pequeno espaço, que é tão grande, tão real, a presença dele. Tudo tão real. Esse walk is for a gente, não. Isso? Isso. Isso é o abono de lá. O abono de lá. O abono de lá. Cavando, fizeram as instalações arqueológicas e daí encontraram, talvez, uma coluna. Por isso que eu digo pra vocês, você precisa ser coluna, porque pode cair tudo, mas a coluna permanecerá, seja coluna, seja coluna em sua vida. E nesse instante, eu precisei agradecer muito ao Senhor por ter me dado a oportunidade de poder vivenciar um pouco os lugares por onde Ele passou. E claro, que eu aproveitei a oportunidade para também consagrar objetos, para que eu pudesse trazer um pouquinho da fé desse lugar tão especial para todos aqueles que têm estado conosco no Templo Senhor das Nações. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom. Fique na paz.